Mais de 21 milhões de eleitores brasileiros serão identificados pela biometria. O sistema que foi usado pela primeira vez no Brasil nas eleições de 2008 ainda está em fase de implantação no país. O número de eleitores que vão usar a impressão digital na hora de votar, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, representa 15,18% do eleitorado geral. Quando o município inicia o recadastramento biométrico, os eleitores são obrigados a comparecer ao cartório eleitoral para a coleta das digitais, que é feita em duas etapas. Na primeira fase, todos os dedos, todas as digitais são colhidas no cartório eleitoral. O eleitor ainda tira a fotografia, é fotografado e assina digitalmente. Na segunda etapa, somente o polegar e o indicador é que são usados na identificação do eleitor. A identificação biométrica não dispensa a apresentação do título e documento com foto, mas serve apenas como confirmação. A principal vantagem é a segurança. O eleitor, por meio da sua digital, confirmação da sua digital, vai informar que é ele mesmo quem está votando. O eleitor terá direito a oito tentativas. Se elas não derem certo, ele é liberado para votar, mas com uma obrigação. Aquele eleitor que não for identificado biometricamente na votação é marcado e depois convocado ao cartório eleitoral para regularizar os seus dados. Em Minas Gerais, cerca de 462 mil eleitores já foram recadastrados em 26 municípios. Por enquanto, somente nos estados de Alagoas, Amapá e Sergipe e também no Distrito Federal, 100% dos eleitores já vão votar em urnas com identificação biométrica. E a previsão do TSE é que em 2018 o sistema já funcione em todas as sessões eleitorais do país. E a previsão do TSE é a previsão do TSE.